O chá de maçã com alho é uma poderosa bebida que pode prevenir casos de infarto e derrame. Além de melhorar a saúde geral, essa combinação age controlando a pressão arterial e o colesterol, evitando doenças cardiovasculares. O alho promove a vasodilatação, facilitando a circulação sanguínea, enquanto a maçã, com suas fibras solúveis, elimina o colesterol ruim. Além de proteger o coração e o cérebro, o chá fortalece a imunidade, auxilia no emagrecimento e melhora a saúde gastrointestinal. Sua preparação é fácil, acessível e saborosa, oferecendo uma alternativa natural e eficaz a O.S. remédios caros e muitas vezes ineficazes. Experimente o chá de maçã com alho e descubra seus benefícios para a saúde. Para preparar esse chá, você só precisa de uma maçã com casca cortada em pedaços, dois dentes de alho descascados e um litro de água. Coloque tudo em uma panela. E leve ao fogo até ferver. Depois, abaixe o fogo e deixe cozinhar por cerca de 10 minutos. Coe e beba morno ou frio, de preferência sem açúcar. Você pode tomar até 3 xícaras por dia e sentir os benefícios. Em pouco tempo, você vai se surpreender com os resultados. Vale ressaltar que, apesar da bebida ter vários benefícios, ela não substitui as orientações médicas, apenas utilize como um auxílio. E para melhores resultados, busque sempre ter hábitos saudáveis.